Beleza galera do New Generation? Vamos estar fazendo um vídeo aí do Project Cars Jogando no G29 Usando o câmbio H, tá? A gente tinha prometido esse vídeo e não tinha feito ainda No Project Cars ele funciona assim Você usa a embreagem só pra engatar a primeira Depois que você engata a primeira ele fica semi-automático Você não precisa mais pisar na embreagem Só na hora de engatar a primeira Se você preferir pra você controlar o giro do motor Dá pra usar a embreagem normal Mas não é obrigatório A gente tá jogando ele no Play 4, tá? Então vamos começar aí o vídeo Então depois a gente vai estar testando o Aceto Corsa rapidinho também O Aceto Corsa hoje teve uma atualização E eles corrigiram alguns bugs gráficos que tinham no jogo Então tirou tudo a queda de Framerate Aquele que ficava rasgando a tela Que era um pouco feio, né? E eles também equilibraram um pouco a dificuldade Que a dificuldade dele era muito apelona Apesar que o Project Cars também não fica muito atrás A experiência de jogar com volante é outra coisa Então não se compara a um controle normal Só que se um dia vocês pegarem um volante pra jogar Não estranhe se você achar mais difícil que o controle convencional Porque realmente é mais difícil Mas a experiência é outra Não sei o que é uma largada nesse jogo Ainda não se compara a держita ünü covar Ainda não existe Ainda guten chciaermatista Fala Estamos levado Ainda carreira Esses Esses Tchau, tchau. 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 Arrumaram também o suporte para volante, que estava um pouco ruim com o câmbio. E eles liberaram também os primeiros DLCs, tá? Liberou um monte de carro. Eu tenho o Session Pass, só que, por incrível que pareça, ele está com um bug no servidor e não está deixando baixar os carros por enquanto. Só que nessa atualização, eles também liberaram uma pista. E a pista está liberada normal, então eu vou jogar dela para vocês verem. Set Corsa é um simulador também muito bom. É igual o Project Cars, tá? Agora, com essa atualização, o jogo ficou ótimo, porque era feinha as quedas de frame que ele tinha. E aí, eu vou colocar a pista nova, que é essa aqui, ó. Black Cat. Olha, eles falaram que ajustaram a dificuldade, né? Que não dava para você jogar no normal, você tinha que jogar no fácil. Vamos tentar no médio para ver como que fica. A inteligência artificial desse jogo era muito apelona. Então, eles falaram que, com essa atualização, deu uma acertada na inteligência artificial. Vamos ver se é verdade. E aí, antes, ele não estava funcionando o câmbio H. Antes da atualização, ele só funcionava as borboletas. Agora, ele está funcionando o câmbio H perfeitamente, igual o Project Cars. Só que nesse daqui, não tem a boiada que tem no Project Cars. Esse, você tem que pisar na embreagem. Se você não pisar na embreagem para engatar, ele não engata. Então, ele se torna até um pouco mais difícil. E aí, vamos ver se é verdade. Então, eu vou correr só duas voltas, porque essa pista é um pouco grande e o vídeo está ficando um pouco comprido. Acho que o Black Cat é o símbolo da produtora, né? Por isso que eles dão um destaque. Eu vou sentir um pouco a diferença entre o Orbitar e o Novo do Project Cars. Depois de um tempo, eu vou estar rodando aqui. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.